Música Olá, você telespectador que acompanha a programação da TV Alesi. Está no ar o Educação e Saúde. Hoje o nosso programa discute sexo e educação. Enquanto o assunto não é debatido na sala de aula, os jovens têm acesso a conteúdos pornográficos por meio de sites especializados, sendo esta, muitas vezes, a única referência sexual que os jovens prestes a entrar na vida adulta conseguem obter. Neste bloco, vamos conversar com a sexóloga Sheila Andrade. Em pleno século XXI, falar de sexo com jovens ainda é considerado um tabu. Sim, infelizmente sim. Infelizmente, a gente ainda não tem uma facilitação de falar sobre sexo. Os pais continuam com as dificuldades que os pais deles tiveram de falar de sexo. Obviamente não a maioria, alguns, mas a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, a sexualidade está muito solta, mas os pais continuam fazendo a orientação mínima. Eles estão sabendo muito de sexo através de outros meios, pela internet, pelas redes sociais e pelos sites pornográficos, que cada vez tem uma visualização maior. Os pais ainda têm dificuldade de estar conversando com os filhos a respeito da sexualidade e a respeito do sexo. Essa dificuldade também pode adivir de preceitos religiosos, por exemplo? Sim, preceitos religiosos, as questões de orientação dos próprios pais, ou a individualidade desse pai, dessa mãe também, pode contar com isso, pode contar para que isso aconteça. Alguns pais, eles, desde sempre, já orientam os filhos que, entre aspas, coloquem a sua genitália, tipo, ao lado do seu corpo, né? Então, o menininho com 3 anos de idade, ele tem uma sensibilidade na genitália dele, obviamente não com a intenção de sexo, mas sensibilidade sim, e os pais se colocam numa disponibilidade de mandar tirar a mão, fecha as pernas, não pode, você é menina, menina não faz isso, né? E quando as crianças começam a ter questionamentos relacionados a isso, os pais têm dificuldade de explicar, acham que ainda não é o momento. E quando a criança pergunta, é porque ela tem condições de saber a resposta, obviamente, coerente com a idade dela. Então, os pais vão ter que falar de acordo com a idade que aquela criança tem, mas ela precisa daquela resposta. E mentir não é a solução, né? E os pais se utilizam de mentir ainda, tal. Então, muitos já sabem o que se trata, perguntam, porque às vezes são pegos, olhando alguma coisa, e os pais dizem, tudo que você quiser saber, pergunta para o papai, ou pergunta para a mamãe, e eles não respondem. Ou respondem de maneira, assim, figurativa, né? Colocam outras coisas, por incrível que pareça, a cegonha ainda existe nas conversas de pais com filhos, né? Enfim. Isso é uma herança cultural, né? Uma herança, quando eu falo, judaico-religiosa também, que fala que nós viemos do pecado, não é? Com a possibilidade de o homem e da mulher copularem, surge uma nova vida. E esse também é visto, faz parte do tabu, com certo receio para não se falar muito. E nós, pais, no caso, somos frutos também dessa cultura, né? Sim. Como vamos conseguir modificar, se não quebrar por completo, né? Essa nossa cultura, essa formação que nós já temos dos nossos bisavós, tataravós, pais, enfim. Como é que se pode fazer com que haja mudança? Então, a mudança, ela precisa realmente acontecer. E o ideal seria, é que esses pais de crianças, eles não se colocassem numa disponibilidade de tirar, né? Tirar a genitália do corpo. Então, quando a criança toca, quando a criança pergunta, ela precisa ser respondida de uma forma clara. Você não precisa se utilizar de termos chulos, de falar a respeito de sexo de uma maneira grosseira, mas você precisa esclarecer o seu filho do que significa aquilo ali, né? Então, ah, ele quer ficar sem roupa, ou ele quer agarrar a menininha, a coleguinha da escola. Você orienta de que aquilo ainda não é devido à idade dele, e você orienta que, ah, mamãe e papai beijam. Não, mas você ainda não é criança. Beijo na boca é para o papai e para a mamãe, que já são grandes, né? Você explica na linguagem da idade daquela criança que está perguntando, né? E você faz uma conduta desde sempre leve. Porque quando você evita falar sobre o assunto, o assunto fica dificultado. Ele fica escondido. Então, aquela criança cresce com dificuldade de falar sobre o assunto com seus pais, e aí conversa com seus colegas ou pesquisa na internet, que hoje tudo se acha na internet. A maioria das informações tem muita informação deturpada, não são informações adequadas, e eles ficam acreditando piamente que aquilo ali é verdade. Antes de conseguirmos educar os filhos, os pais também precisam... Ser orientados de maneira adequada. Porque, na verdade, os pais não tiveram essa orientação. Então, eles não fazem por maldade. Eles ensinam o que eles sabem, entendeu? Então, eles não fazem para prejudicar. Mas eles aprenderam o quê? Então, eles ensinam o que eles sabem. O ideal seria que esses pais fossem orientados. Então, assim, eu até estou com um projeto novo de fazer mini-aulas, digamos assim, com pais e mães em creche, em escolas do estado, do município, enfim. Para orientar esses pais em como reagir quando seus filhos se comportarem de maneiras que eles entendem como sendo erradas de conhecimento sexual, que não é apropriado para a idade e tal. Então, a gente pode orientar. Porque a criança, muitas das crianças, elas não fazem com a intenção do coito sexual. Elas fazem com a intenção da descoberta mesmo. Tudo para ela é diferenciado. E ela toca na própria genitália, às vezes, assim, por ter até esbarrado e sente a sensação da sensibilidade da genitália. Não é a questão do ejaculado, nem do orgasmo, não tem nada a ver com isso. É a sensibilidade do toque daquela região. Ela é bem mais sensível mesmo ao toque. Como é que nós poderíamos mudar para a sociedade, para a família, que o sexo, por si só, não é algo ruim? Não é? Porque transforma o sexo como algo perigoso. Claro que, se ele não for bem orientado, como a senhora está falando, pode desfigurar. Como é que nós podemos, a senhora já iniciou a falar das instruções que os adultos podem ter, mas por meios dos meios de comunicação, por exemplo, como nós estamos tendo agora esse diálogo aqui, como nós podemos influenciar e educar cada vez mais os pais? Porque as crianças acreditam, primeiramente, mais nos pais do que os próprios educadores, na primeira infância. Então, na verdade, a educação, aos meus olhos, a educação sexual, ela tem que ter um início em casa. A educação, na verdade, ela é para ser feita em casa. As pessoas confundem a educação com a questão do aprendizado da escola, com adquirir informações, né? A escola, ela vai fazer a parte da questão da fisiologia. A professora de ciências vai ensinar a questão da reprodução, dos órgãos reprodutores, mas a questão da genitália, quando ela é descoberta pela criança aos três anos de idade, ela toca, ela tem a sensibilidade, ela, às vezes, nem está na escola ainda. Então, o pai e a mãe precisam não ter a conduta do afastamento. Então, se esse pai e essa mãe for orientado, então, eu entendo que alguns programas de televisão, como o seu, por exemplo, podem estar ajudando esses pais, né? Como alguns vídeos de YouTube que tem por aí, alguns profissionais orientando os pais a como lidar com essas crianças quando elas trazem alguma solicitação, algum comportamento de cunho sexual, essas prisões em demasia, essas proibisões em demasia, elas fazem com que as crianças e esses adolescentes tenham mais demanda de busca. Então, eles buscam por caminhos que não são listos. Precisamos promover mais debates dessa natureza, né? Sim, sim. E rádio. Deixar mais claro, deixar mais leve. Não precisa ser uma dificuldade falar de sexo, né? Eu percebo no meu dia a dia, quando eu verbalizo, alguém pergunta, ah, você trabalha com o que? Ah, eu sou sexóloga. Sexóloga? As pessoas ainda têm essa visão do sexólogo como sendo uma coisa, ah, meu Deus. E, na verdade, eu fico bem feliz quando eu encontro outros profissionais da área de sexualidade para poder, né, ter a ajuda para cada um ir fazendo a sua parte para que seja orientado esses adultos, orientados esses adolescentes, né? Então, hoje em dia, como eu vi recentemente um vídeo do filósofo, né, o Leandro Karnal, ele falando como está raso, né, como está fluido, né, a questão do adolescente, eles estão se maltratando por muito pouco, eles estão dependendo muito do outro, eles não estão muito enraizados, eles estão sem alicerce. E é verdade, as pessoas estão cada vez conversando menos, né, e os pais conversam cada vez menos com seus filhos. Alguns pais que chegam até mim perguntam, tá, mas eu chego, entro no meu carro, meu filho entra atrás, põe um fone no ouvido e fica lá de olhos fechados no banco de trás. O que eu posso fazer, né? Então, você pode, desde sempre, se colocar a participar da vida do seu filho, né? O ideal é que o pai e a mãe entrem na vida desse filho. Então, ele conheça quais são os gostos desse filho, ele saiba a música que o filho gosta de ouvir, a série que o filho, que ele se aproxime desse filho. Então, normalmente, ele quer embutir o que ele acha que é certo, ele quer assistir o programa dele e o filho dele vai para o quarto assistir o outro, e ou então ele quer embutir que o filho sente do lado dele para ver o jornal. O filho não vai ter interesse por isso. Começamos a falar na primeira infância, quando a criança ainda, sem ter noção do universo, do mundo, né? Sente, de alguma forma, prazer, até mesmo prazer, mas percebe que a genitália tem uma outra importância que não se dava antes, até de se descobrir. Mas, na puberdade, existe uma transformação muito grande hormonal nas pessoas, na criança, né? Seja menino, seja menina. Nesse período de puberdade, pré-adolescência, os cuidados precisam também ser redobrados para os pais? Então, não precisaria se fosse orientado desde sempre. Que não é. Não é. Aí, quando chega na puberdade, os pais ficam com muito medo, né? Porque acham que aquela menina naquela idade já vai ter relações sexuais, ou que aquele menino vai engravidar alguém, ou pode contrair alguma doença sexual, enfim. Então, se tivesse sido orientado desde sempre, ele não teria tanto trabalho quando chegasse na puberdade. Que é onde, realmente, os hormônios começam a trabalhar de uma maneira diferenciada, né? O menino já começa a ter algumas demandas e a menina também. Então, quando se orienta desde sempre de uma maneira muito leve, quando se fala de sexualidade de uma maneira muito leve, então, a pessoa não vai ter tanto trabalho nessa época da puberdade. Então, o pré-adolescente, ele já vai ter uma pré-informação. Então, ele já vai saber o que está acontecendo com ele. Muitas meninas, desculpe, as meninas, muitas meninas, elas menstruam e elas não sabem como é que funciona, elas não sabem, ai, o que é isso que aconteceu comigo, ou sabem através de uma coleguinha, porque a mãe não conversou com ela antes. Nesse momento, uma preocupação maior por parte dos pais é evidente, né? Mas, de que forma as instituições de ensino podem também ajudar a essas crianças a se descobrirem? Então, por isso que fica muito pesado para as instituições de ensino, porque as crianças, elas chegam na escola sem saber nada. Base alguma. Base nenhuma. Os pais têm muita dificuldade de passar informação e quando os professores vão passar algum tipo de informação, alguns pais acham aquilo errado e aí vão lá e falam na direção da escola, aí reprimem aquilo lá. Por quê? Porque na cultura dele, na visão dele, aquilo ali não pode ser permitido. E como é que esses professores vão ensinar, por exemplo, como funciona o seu corpo, né? Já que aquela criança, ela está se transformando, se ela não pode ensinar? É muito complicado. Mas o ideal é que essa criança já viesse com algumas informações de casa, claro, de uma maneira leve. A gente não está falando de coito sexual, a gente está falando de sexualidade, né? Então, tem que ser explicado desde sempre como funciona que o menino é o menininho, que a menina é a menininha, que é diferente o corpo, entendeu? O corpo da menina é assim, o corpo da menina é do outro jeito. Cada pai tem uma maneira, cada mãe tem uma maneira de falar, né? Florzinha, cada um tem um jeito. A gente não está aqui dizendo, ah, tem que falar desse jeito. Não, cada um vai falar do seu jeito. Mas a escola não pode se abster também, né? A escola tem que ter... Não, mas seria muito mais leve para a escola se eles já chegassem com algum tipo de informação. Seria melhor, né? Seria muito melhor. Seria muito melhor, porque estão dando uma responsabilidade para a escola, ao meu ver, muito maior do que a escola realmente tem de responsabilidade. Então, a escola não é para a escola contar, explicar tudo naquele momento. A criança, ela já deveria estar sabendo algumas coisas, pelo menos gênero, menino, menina, como funciona, a menstruação. Então, todas essas coisas, o ideal seria que fosse explicado dentro de casa. Não sendo assim, o que a senhora sugere? Então, não sendo assim, fica muito complicado para a escola trazer todas as informações. Então, a gente sugere, o ideal seria que os pais fizessem e a escola fizesse a parte dela. Cada um fazendo a sua, seria o mais adequado. Da maneira adequada, coerente, sem vulgaridade, certo? A escola, ela vai trazer as informações que são referentes ao estudo daquela matéria. A matéria de ciências, por exemplo, que vai estudar o corpo humano. Então, ela vai explicar toda a parte do corpo humano como funciona, parte reprodutora e tudo mais, ela vai explicar. Obviamente, sem vulgaridade, sem trazer imagens de coito e coisa do tipo para que as crianças possam realmente ter uma informação da maneira adequada. Mas ela vai participar, mas vai ficar pesado para a escola. compreendo. Mas o importante é que existe esse debate, essa discussão sobre o tema. Sim. Senão, o único caminho que os jovens acham que vão encontrar é via internet. Sim. E, no seu ponto de vista, a internet tem ajudado ou tem prejudicado a formação sexual dessa juventude? Então, na questão sexualidade, aos meus olhos, a internet é muito boa e muito ruim. Ela tem os dois lados. Então, quando se procura alguma coisa em algum site que realmente tenha um valor, um site que é reconhecido, um site educativo, com profissionais realmente reconhecidos, ali vai ter uma informação legal. Cada profissional vai passar de uma maneira coerente com a sua demanda. Mas, quando eles procuram sites que são pornográficos, pornográficos, se tornam um tanto quanto inadequados. Porque ali eles estão vendo o imaginário. A vida não é assim. Não, não. Inclusive, eu verbalizo para os meus pacientes o seguinte, que as pessoas não precisam ter relação sexual da maneira como se faz no filme pornô, por exemplo. E as pessoas começaram a seguir, como se fosse um manual de instruções, o sexo que é mostrado no filme pornô. E querem ter aquele desempenho, aquela desenvoltura. Só que, para ser gravado no filme pornô, aquelas pessoas passam semanas, dias, gravando aquilo lá. Então, não é exatamente como mostra ali. Ali mostra em minutos um contato sexual que é gravado por diversos dias. Aquele desempenho ali, ele não é um desempenho real. Isso, fora o desempenho propriamente dito, existem outros problemas que precisam ser observados quando o jovem descobre o sexo. Vamos falar um pouco sobre a saúde mesmo, propriamente dita, porque o sexo ele é salutar, mas ele sendo feito de uma forma errônea ou inadequada, ele pode trazer prejuízos à saúde. Muitos prejuízos. Muitos. tem pessoas que por desconhecer ou por ter medo de ser descoberto se utilizam de coisas que realmente são muito perigosas. Olhos, por exemplo, imagine, óleo, pele e fricção, queimadura. Tem gente que coloca dentro da genitália objetos e chegam em hospitais para serem retirados esses objetos. É muito complicado quando não tem a informação adequada. O ideal é ter a informação adequada para que as pessoas se utilizem das coisas que são realmente viáveis. Então, quando se usa essas coisas que não são adequadas, elas vão ter, alguns vão ter fissuras, vão ter queimaduras e alguns vão ter relação sexual sem usar preservativos, sem usar um contraceptivo, vai ter uma gravidez indesejada. Então, o ideal é que a escola se encarregue nesse momento que também quando a menina tem a primeira menstruação, a mãe, o ideal era que ela levasse para a primeira consulta ao ginecologista, porque o fato dela ter tido a primeira menstruação não significa que ela vai ter a primeira relação sexual naquele momento, significa que ela está com o corpo dela em formação e que ela precisa ter uma orientação de um profissional capacitado nessa área. E o menino na questão urológica, só que normalmente não é assim, não se leva. O Educação e Saúde de hoje fala sobre sexo e sexualidade. Agora nós estamos entrevistando a mestre em sexualidade humana, ela também é psicóloga, a Sheila Andrade. Vamos dar um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta dando continuidade ao nosso programa. Tá ok? Fique aí. Tchau.